Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta E o meu Deus está O meu Deus está querendo A nossa batidinha E eu era prazer Amado até Brasil E eu era prazer E eu tinha o meu chão E eu tinha o meu chão Pica, pica, pica na latinha Agora vai ser da latinha Pica, pica, pica na latinha Agora vai ser da latinha Pica, pica, pica na latinha Pica, pica na latinha